Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio Ou outras histórias Então se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like Que é muito importante para a divulgação do canal E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas Ou basicamente qualquer tipo de história É só comentar aqui embaixo que eu noto tudo E tento trazer o mais rápido possível E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você Com a sua família Ou até mesmo na sua cidade Ou quem sabe um evento mais paranormal Do jeito que a gente tanto ama É só enviar para o e-mail Porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio Ou depois da meia-noite E antes de começar o vídeo de hoje eu queria agradecer a todo mundo que mandou uma mensagem falando melhoras Por conta das minhas milhares de crises de fibromialgia Infelizmente eu não consegui responder praticamente ninguém Porque eu não quero forçar ainda mais E sentir mais dor ainda Então eu vou tentar responder aos poucos Meio que nas próximas semanas Mas muito obrigada Saibam que eu estou lendo absolutamente todas as mensagens Saibam que vocês são incríveis E que eu tenho a melhor tropa do mundo Mas eu já estou falando demais Então chega de blá 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 E vamos tocar as de hoje Winnie Ruth McKinnell nasceu no dia 29 de janeiro de 1905 Em Oxford, Indiana E era filha de Carrie e do reverendo H.J. McKinnell Aos 17 anos de idade Ela se casou com um homem chamado Dr. William C. Judd Que era um veterano da Primeira Guerra Mundial E era uns 20 anos mais velho que Winnie Devido a alguns ferimentos que William sofreu na guerra Que foram nas costas Ele sofria dores muito frequentes E por conta disso ele acabou se viciando em morfina E pelo fato de ele ser um médico Ele conseguia esconder isso muito bem Nessa época Winnie trabalhava como secretária em seu consultório médico E aparentemente eles eram o par perfeito Porém o William estava acostumado ali com toda a emoção da guerra Então toda aquela rotina que ele estava tendo Em que ele ia para o consultório Voltava para casa Dormia e começava tudo de novo Ele estava achando meio chato Meio paradão, meio tedioso Afinal ele queria ajudar mais pessoas Ele queria fazer a diferença no mundo Então com isso eles se mudaram para o México E lá ele passou a prestar assistência médica Para pessoas que moravam em aldeias rurais um pouco mais distantes Porém ainda tinha um pequeno problema Não tão pequeno assim Em que ele sentia muitas dores nas costas Então ele não podia trabalhar por muitas horas seguidas E isso fazia com que ele não conseguisse manter o emprego por muito tempo E consequentemente eles tinham que se mudar para outra cidade Conseguir um novo emprego E assim sucessivamente Só que dessa vez quem não estava feliz Era a William Por quê? Acontece que ela tinha vindo de uma família muito rica Então ela estava acostumada a ter coisas do bem e do melhor E agora definitivamente isso não estava acontecendo Um tempo depois ela acabou contraindo tuberculose E William decidiu enviá-la para um centro médico de Los Angeles Para que ela pudesse se recuperar da melhor forma possível Só que quando ela voltou Ficou muito claro para o casal Que o casamento deles estava por um fio William ainda lutava com seu vício E com as suas dores Ele também continuava tendo muita dificuldade Em encontrar um emprego mais duradouro Além disso, o Winnie estava lutando contra essa doença E no meio tempo ainda descobriu que não poderia ter filhos Como naquela época pedir o divórcio Era algo extremamente mal visto E complicado Quer dizer, complicado é até hoje Imaginem em 1920 1930 Então, por conta disso Eles decidiram morar em casas separadas E em 1930 Eles estavam conversando com bastante frequência Praticamente todos os dias E pouco tempo depois Winnie decidiu se mudar para Phoenix, no Arizona Onde começou a trabalhar como governanta Na casa de uma família muito rica E pra ela, esse período foi incrível Ela conseguiu seu próprio emprego Ela estava meio que tendo dinheiro para se sustentar E tinha ali um trabalho Que ela era completamente apaixonada Além disso, ela foi descrita como sendo muito gentil E que se dava bem com praticamente todo mundo Desde crianças a idosos E é a partir daqui que as coisas começam a desandar Acontece que pouco tempo depois Ela começou a se interessar por um homem De 44 anos de idade Chamado John Jack Halloran Mais conhecido apenas como Happy Jack Mas tem um problema Jack também era casado Assim como Winnie Só que diferente dela Ele tinha ali uma certa reputação De ser um homem Como eu posso dizer Mulherengo Ou como a gente gosta de chamar também Galinha Ele passava boa parte do seu tempo Socializando com a alta sociedade de Phoenix E tinha uma relação muito boa Com os outros empresários e políticos da área Além disso, muitos consideravam Seu sorriso absurdamente encantador e charmoso E isso fez com que ele se tornasse Um dos homens mais populares da cidade No começo Ele e Winnie eram apenas amigos Só que depois se tornou uma amizade mais colorida E então eles começaram a ter um caso Durante esse tempo Winnie falava com seu marido Praticamente todos os dias E apesar de ela O estar traindo E também eles estarem ali separados Não sei qual foi o acordo dos dois Então não sei se podemos julgar Ou podemos Não sei Mas ela sempre Estava ali cuidando dele Sempre estava Demonstrando apoio Dizendo que qualquer coisa Ela estaria ali por ele Depois de um tempo William decidiu que queria parar com seu vício Então ele voltou para os Estados Unidos E se internou em uma clínica de reabilitação Em Los Angeles A esse ponto Winnie e Ruth Tinha duas vidas separadas A da esposa carinhosa Que amava e apoiava o marido E a da mulher solteira Independente Que amava receber a atenção dos homens Quando William saiu da reabilitação Ele até se mudou para Phoenix Para ficar com Winnie Só que pouquíssimo tempo depois Ele voltou para o seu vício E como ele ainda sentia muitas dores Na coluna, nas costas Ele ainda não conseguia arranjar um emprego Então por conta disso Ele voltou para o México Onde tentou abrir sua própria clínica Só que isso também não deu certo E então ele voltou para Los Angeles Para a clínica de reabilitação E enquanto isso Winnie estava continuando ali Com sua vida independente E criando ali uma certa estabilidade E de acordo com seu irmão Burton McKinnell Ela chegou a falar para ele Que assim que ela conseguisse Ter o seu próprio dinheiro O suficiente para se sustentar Ela iria voltar para William Sem problema nenhum Mas enquanto isso Ela estava muito feliz Onde ela estava E com o passar do tempo Ela foi aumentando a sua confiança E conseguiu um emprego Como secretária Na clínica médica Grunel Aos 26 anos de idade Sim, ela ainda era bem nova E foi nessa época Que ela conheceu As suas duas melhores amigas Agnes Anne Leroy De 32 anos de idade Que trabalhava como técnica de raio-x E Hedwig Samy Samilson De 24 anos Que morava junto com Anne Aparentemente as duas moravam na Alasca Mas como Samy contraiu a tuberculose Elas se mudaram para Phoenix E elas também conheciam E eram amigas de Jack Halloran Quer dizer Aparentemente Elas eram Mais que amigas Anne e Samy moravam na mesma casa E costumavam fazer festas Com bastante frequência Onde Jack e seus amigos Sempre estavam presentes E digamos que esses homens gostavam Muito Dessas festas Muito Sendo que a maioria desses homens Eram casados E tinham suas próprias famílias E só para vocês terem um pouco de noção Do que acontecia nas festas O lema Geralmente era O que acontece na casa de Anne e Samy Permanece na casa De Anne e Samy Pois é Mais tarde foi descoberto Que os convidados Que eram muito ricos Costumavam deixar uma boa quantia De dinheiro para as mulheres E por conta disso Muitos acreditam Que eles estavam pagando Por relações íntimas Mas isso nunca foi realmente comprovado Mas não eram apenas homens Que frequentavam a casa das mulheres Geralmente a maioria era Mas tinham algumas mulheres ali Querendo se divertir também Inclusive a própria Winnie Mas todas as vezes que ela ia Ela estava indo apenas Para acompanhar Jack E com o tempo Como ela passava muito tempo Na casa de Anne e Samy As duas acabaram convidando Para morar junto com elas Já que o Winnie morava Literalmente na mesma rua Então ela super concordou Afinal elas eram muito amigas Só que no começo Assim deu tudo certo Só foram flores Alegria Diversão Uuuuh Só que depois de um tempo Né As coisas começaram A dar um pouco errado Um pouquinho de briga ali Um pouquinho de briga aqui Mas sempre por motivos Muito bestas Como limpeza E organização Então Dito isso Alguns meses depois Winnie voltou Para o seu apartamento E elas continuaram muito amigas Acho que eram melhores amigas Só que descobriram ali Que realmente Definitivamente Elas não poderiam morar juntas Outro fator Que parece ter ajudado Winnie a tomar a decisão De Sair da casa E voltar para o apartamento Era o fato De que Anne e Samy Eram muito próximas Elas praticamente Eram carne e unha Chegando a um ponto Que as pessoas achavam Que elas eram um casal E por conta disso Meio que sem querer Elas acabavam deixando Winnie Um pouco de lado Meio que de escanteio No outono de 1931 Winnie estava em uma rotina Bem frenética Em que ela trabalhava O tempo inteiro E quando não estava trabalhando Estava curtindo as festas da área E saindo com Jack Halloran Porém No dia 18 de outubro Que era um domingo Ela entrou em um trem noturno Que era o Golden State Limited E foi para Los Angeles Sem avisar ninguém E não parecia que ela iria voltar Pois ela estava com dois baús grandes E muita bagagem Além disso Ela estava com a mão esquerda Enfachada E as pessoas que a viram Na estação de trem Juntando todo esse combo Começaram a imaginar Que talvez Ela estivesse fugindo De uma situação doméstica Muito ruim Ao chegar em Los Angeles Ela se encontrou Com seu irmão Burton McKinnell Que era um calouro Na Universidade da Califórnia Só que nesse meio tempo Começou a ter ali Uma certa comoção Bem grande No trem Da Golden State Limited Um homem Chamado H.J. Mapes Que era um homem Carregado ali Por cuidar das bagagens Ver se estava tudo certo Se não estava tendo Nenhum contrabando Ou alguma coisa do tipo Acabou percebendo Que tinha um cheiro Muito ruim Vindo de dois baús pretos Sendo um maior E o outro menor E quando ele chegou Mais perto Para dar uma olhada Ele viu que tinha Um certo fluido escuro Vazando de ambos E ele tinha certeza Que era sangue Isso aí Não era um questionamento Mas imaginou Que fosse carne De algum animal Visto que muitas pessoas Faziam esse transporte De carne pelos trens De forma ilegal E assim que o trem Parou em Los Angeles Mapes foi conversar Com o agente de bagagem De Los Angeles Que era um homem Chamado Orto Anderson Considerando que Mapes Era o agente De Phoenix Então Os dois homens Foram até os dois baús E Orto também percebeu O cheiro horrível E assim como Mapes Ele acreditava Que fosse a carne De algum animal Sendo contrabandeado Por conta disso Eles foram verificar A quem aqueles baús Pertenciam E descobriram Que pertenciam A Winnie Ruth Judd Acontece que Quando a Winnie Chegou em Los Angeles Ela deveria se encontrar Com uma certa pessoa Só que essa pessoa Nunca apareceu E então Ela decidiu Deixar as malas Na estação de trem Mais especificamente Dentro do trem E em seguida Ela pegou um táxi E foi até o dormitório Do seu irmão Na faculdade E pediu pra que eles Voltassem até a estação Pra poder pegar As suas bagagens Considerando que Tava tudo muito pesado Então era impossível Ela pegar tudo sozinha Porém Assim que eles chegaram Na estação Arthur Anderson Já estava esperando Por Winnie Assim que eles se encontraram Arthur explicou Toda a situação Dizendo que tinha um cheiro Muito esquisito Vindo dos baús dela E quando ela ouviu isso Ela ficou bem chocada Porque ela não conseguia Sentir cheiro nenhum E nessa hora Seu próprio irmão Começou a rir Porque O cheiro era muito forte Então era basicamente Impossível Que ela não estivesse Sentindo nada E algo que o agente De bagagem percebeu Era que ela parecia Muito nervosa Se ela não tinha Nada pra esconder Por que diabos Ela estava Tão nervosa Então ele continuou Insistindo pra que ela Abrisse os baús Pra que ele pudesse Fazer uma verificação E depois de um tempo Ali vasculhando A sua bolsa Coincidentemente Ou convenientemente Ela não encontrava As chaves E disse que as chaves Estavam com seu marido Só que Olha que coisa Ela não lembrava O número Telefone da casa E por conta disso Ela tinha que voltar Até a casa Pegar a chave E voltar pra estação E praticamente Na mesma hora Ela agarrou o braço Do seu irmão E saiu de lá De acordo com o Burton Ele chegou a brincar Com ela Perguntando se ela Tinha escondido um corpo Ali ou algo do tipo Só que ela não negou Na verdade Ela ficou bem séria E disse que ela Não tinha tido Outra escolha Depois disso Ela pediu dinheiro Emprestado pra ele E saiu do carro O mais rápido possível E foi só nesse momento Que ele sabia Que ele tinha 100% de certeza Que a sua irmã Tinha se envolvida Em problemas Muito graves Às quatro e meia da tarde Arthur Anderson Percebeu que Winnie Ruth Judd Não voltaria Pra estação de trem Pra pegar suas malas Então Ele ligou pro departamento De polícia De Los Angeles E relatou O suposto Caso de contrabando Assim que os policiais Chegaram no local Eles ficaram bem surpresos Com o cheiro Que estava vindo Dos baús Porque Eles sabiam exatamente Que cheiro era aquele Que no caso Era o cheiro De cadáver Em decomposição Quando os policiais Abriram o primeiro Baú de Winnie Eles encontraram Algumas roupas Manchadas de sangue Que estavam escondendo Algo muito pior O corpo de uma jovem Ao abrir O segundo baú Que era menor Eles encontraram A cabeça O tronco E as pernas De uma segunda mulher Um tempo depois Uma das faxineiras Da estação de trem Relatou que uma mulher Chamada Senhorita Judd Tinha deixado Algumas bagagens Atrás da porta Do banheiro feminino E que até então Não tinha ido Buscá-las Então Devido ao que Eles haviam acabado De encontrar Os detetives Foram até o banheiro Para poder ver Essas outras malas E foi lá E foi lá Onde eles encontraram O resto Da perna Da segunda mulher Uma caixa de papel Alguns instrumentos cirúrgicos Uma arma De calibre 25 E alguns cartuchos Da marca Winchester Após as autópsias Foi descoberto Que o corpo Despertado Havia recebido Quatro tiros Sendo um deles No ombro O outro No seio esquerdo Um na têmpora Esquerda E por fim Um no dedo médio Da mão esquerda Já o outro corpo Havia recebido Apenas um tiro Na cabeça E foi determinado Que ambas as mulheres Haviam sido assassinadas Dois dias antes De serem encontradas Já na noite De segunda-feira Os jornais Começaram a relatar Sobre os crimes brutais Das mulheres desconhecidas E quatro dias depois No dia 23 de outubro Que era na sexta-feira Os policiais Finalmente encontraram Winnie Que estava Extremamente desesperada Cansada E faminta Além de estar escondida Dentro de uma casa funerária Mas ninguém estava preparado Para a história Que ela iria contar Ao chegar na delegacia Ela confessou Tudo E disse que havia matado As suas duas melhores amigas Agnes Ann Leroy De 32 anos de idade E Hedwig Samy Samuelson De 24 Ela também disse Que após os crimes Ela colocou Seus restos mortais Nas bagagens Na esperança De conseguir se livrar Dos corpos De acordo com ela Nos últimos meses Estava existindo Uma certa tensão No ar Entre as amigas Só que tudo piorou E chegou ao extremo Na segunda semana De outubro Naquela semana Elas haviam feito Três festas E até aí Tudo bem Pouco tempo depois Jack Halleran avisou Que teria que ir A uma viagem Fazer uma caça No norte do Arizona Então com isso Winnie decidiu Lhe apresentar A uma colega De trabalho Que trabalhava Na mesma clínica Que ela Que tinha vindo Das montanhas brancas Que se chamava Lucille Moore Que por sinal Era um tanto Quanto atraente E isso é algo Importante Para a história Na noite Do dia 15 de outubro Winnie Lucille E Jack Tinham combinado De jantarem juntos Para que eles Conversassem sobre A viagem Que Jack faria De caça E então Naquele dia Após as duas mulheres Saírem do trabalho Jack foi buscá-las Porém Antes de ir Para a casa De Winnie Que era o combinado Ele falou Que queria dar uma passada Na casa de Ann E Sammy E isso porque As duas estavam Dando uma festa Na casa delas E ele já tinha Prometido a elas Que iria dar uma passadinha Apenas para dar um oi E isso em particular Winnie achou Bem desconfortável Porque ela havia Sido convidada Para a festa E havia dito Que não poderia ir Exatamente Por conta do jantar Mas independente disso Eles acabaram Passando-se Na casa das duas Só que enquanto Winnie e Lucille Esperaram no carro Jack entrou Para dar um oi E pouco tempo depois Ann e Sammy Saíram para falar Com as duas mulheres E elas foram Super gentis E educadas Como sempre eram Porém Por algum motivo Winnie achou Que elas não tinham gostado Do fato De que ela havia Apresentado Lucille A Jack Mas como a noite Estava agradável Até aquele momento Ela preferiu Não falar nada E cada um Seguiu com a sua noite Normalmente Na noite Do dia seguinte Ela havia combinado De jantar com Jack Então Por volta das nove Horas da noite Ela estava esperando Por ele Na estação de trem E adivinha Ele não apareceu Ele deu um bolo Gigantesco nela O que obviamente A deixou muito irritada E para não perder a noite Ela decidiu ir até a casa De Anne e Sammy Porque sabia Que elas estavam Jogando bridge Com um amigo em comum Só que quando Winnie Chegou Esse tal amigo Já havia ido embora Então só estavam As duas mulheres E para que Winnie Também não perdesse Essa viagem até lá Elas a convidaram Para dormir ali E ela acabou aceitando Porque ela e Sammy Iriam trabalhar juntas Na manhã seguinte Que era um sábado Na clínica Então por que não? E daqui para frente É só para baixo De acordo com Winnie Em um certo momento Da noite Anne e Sammy Falaram que elas Estavam com raiva Por ela ter apresentado Jack Halleran A Lucille Moore E isso porque Aparentemente Anne tinha visto Tomar remédios No trabalho E ela concluiu Que ela tinha Sífilis E por que Que isso Era da conta Delas E por que Que isso Teria as deixado Com raiva Lembra Que eu falei Que ao que tudo indica Anne e Sammy Também tinham Um relacionamento Ali Carnal Com Jack Halleran Então Caso o Jack Começasse a se envolver Com uma mulher Que tinha uma IST Tinha uma grande chance De que elas Também contraíssem A infecção Durante a discussão Anne também falou Que Jack Iria ficar Full pistola Se ele descobrisse Que Winnie Teria apresentado Uma mulher Que tinha sífilis E isso já fez Abrir uma outra discussão Que foi Que Winnie Ficou bem chocada Indignada Com o fato De que Elas estavam Assumindo Que Jack Iria ter um relacionamento Mais carnal Físico Com o Seal E também Pelo fato De que Anne Tinha usado Informações Confidenciais Da clínica Contra um Colega de trabalho E nisso Meus amigos O caos Foi completamente Instaurado Com sucesso Após isso Anne Supostamente Teria ameaçado Winnie Dizendo Que iria contar Para o seu pai Que era um reverendo E para o seu marido Sobre a vida Que ela estava levando Em Phoenix E caso vocês não lembrem Winnie Era casada Com William Judd Então Como uma forma De ameaçar de volta Winnie disse Que iria expor Anne Por ter quebrado Um aparelho de raio-x Em um certo dia Por conta de Um ataque de raiva Que ela tinha tido Que consequentemente Poderia levar A sua demissão A esse ponto A discussão Já estava bem acalorada E a situação Estava super Hiper Mega tensa E para piorar tudo Ainda mais Sammy entrou na sala Com a arma Apontada para Winnie Novamente Tudo isso É pelo ponto de vista Da própria Winnie E quando ela viu O que estava acontecendo Ela pulou na direção De Sammy Na tentativa de tirar A arma dela Só que elas ficaram Naquela De uma puxaram Para cá A outra puxaram Para lá Até que eventualmente Provavelmente segundos depois A arma foi disparada Atingindo a mão esquerda De Winnie E na mesma hora Ela pegou uma faca de pão E feriu Sammy No ombro Com uma forma de defesa E antes mesmo Que elas pudessem Recuperar o fôlego Elas estavam caídas No chão Lutando Novamente E novamente A arma foi disparada Dessa vez Atingindo o ombro De Sammy Logo em seguida Anne surgiu De onde quer Que ela estivesse Esse tempo inteiro Com uma tábua De passar roupa Então ela atingiu Winnie na cabeça Com essa tábua De passar roupa Enquanto gritava Para Sammy Para dar um tiro Em Winnie Eu sei É confuso Mas continua Mas continua aqui Comigo E de alguma forma Que não me perguntem Porque eu não faço A menor ideia De como aconteceu Sammy Que estava Com o dedo No gatilho Acabou Dando um tiro Em si própria Pois é Nessa versão Muito doida Confusa E caótica Do que teria acontecido Só nesse momento E então Meio que ela entrou Em completo choque E decidiu Ir para a casa De bondinho Só que como ela pegou O último bondinho Na noite Ela teve que andar Alguns quarteirões Até a sua casa Onde encontrou Jack Halloran Completamente bêbado Sentado no carro dele Esperando por ela Imediatamente Ela começou a contar Para ele Tudo o que tinha acontecido E disse Que iria ligar Para o seu marido William Pedir perdão E também Meio que pedir Uma ajuda Ali do que ela Poderia fazer Só que aparentemente Jack teria dito Para ela não fazer isso Porque ele mesmo Iria ajudá-la Então Os dois voltaram Para a casa De Anne e Sammy E na mesma hora Jack começou a carregar Os corpos Ele chegou a colocar O corpo de Sammy Na cama de Anne Enquanto o Winnie Tentava limpar Tudo né Todo o sangue Enfim Toda a bagunça Só que ela não conseguiu Muito bem Porque ela começou A chorar Ela não tinha Meio que entendido Ainda o que tinha acontecido E ela ainda estava Em choque E durante todo o tempo Ela continuava dizendo Que queria chamar a polícia Mas Jack continuava insistindo Para ela não fazer isso Em algum momento da noite Ele tentou ligar Para um dos seus amigos Que era um homem Chamado Dr. Brown Para que ele pudesse Cuidar dos ferimentos De Winnie Lembrando que ela Havia recebido um tiro Na mão esquerda Mas esse doutor Não atendeu a ligação E Winnie também falou Para ele não envolver Outras pessoas Nessa bagunça Nesse caos Nesses assassinatos Mas Jack disse Que ele tinha muitos podres Do Dr. Brown E que qualquer coisa Que ele pedisse Ele faria Um tempo depois Jack foi até a garagem Onde pegou um baú E disse a Winnie Que ela poderia ir para casa Para descansar Porque ele cuidaria De toda a situação Por ela Mas antes disso A fez prometer A não contar Nada daquilo Para ninguém E no fim Ela acabou aceitando O seu conselho Mas obviamente Ela não conseguiu dormir Preocupada com as consequências Ao chegar em casa Ela tentou ligar Para a clínica Onde ela trabalhava Para dizer que Ela não poderia comparecer Porque estava doente Mas a sua chefe Estava 100% nem aí E disse que ela teria Que se virar E ir de qualquer jeito Então na manhã seguinte Lá foi ela Trabalhar com a mão Enfachada Com o curativo Que ela mesma Teve que fazer Ao meio dia Jack ligou Dizendo que ela poderia Voltar para a casa De Anne e Sammy E ao chegar lá Ela percebeu Que estava tudo Muito limpo Tudo muito organizado E que tinham Dois baús Esperando por ela E no começo Ela achou bem esquisito Porque Jack tinha dito Para ela Que iria se livrar Dos corpos No deserto Só que ele acabou Mudando de ideia Porque provavelmente Seria bem perigoso Muitas pessoas Poderiam vê-lo Fazendo isso E naquela época Estava tendo Muita patrulha Da polícia Nas estradas De Phoenix Provavelmente Por conta Do contrabando De carnes E agora O plano era o seguinte Winnie deveria levar Os baús Até Los Angeles Onde ela se encontraria Com um dos associados De Jack Que iria resolver tudo E depois disso Ela não teria que se preocupar Com mais nada E ele também A sugeriu ligar Para uma empresa De transporte Para que eles pudessem Levar os baús Até a estação de trem Considerando que Eles estavam Muito pesados E por fim Ele se ofereceu Para comprar Essa passagem E disse Que no dia seguinte A encontraria Em Los Angeles O que não Não aconteceu Quando Jack foi embora Winnie ligou Para a empresa De transporte Só que quando eles Chegaram lá Eles também Acharam os baús Muito pesados E até pediram Para que ela Redistribuísse um pouco Colocasse algumas coisas Em outras malas Considerando Que ela tinha dito Que ali dentro Tinham apenas Livros de médico Do seu marido Porém Eles não entenderam Exatamente O porquê Que ela não Redistribuía Ali na frente deles Já que eram apenas Livros O que nós sabemos Que não eram E nisso Ela conseguiu convencê-los A levar os baús Até o seu apartamento Só mais tarde Naquela noite Quando ela abriu Os baús Que ela realmente Viu o que estava Ali dentro E após ver os corpos De Anne e Samy Sendo que o de Samy Havia sido desmistrado Ela começou a vomitar Mas quando ela Conseguiu se recompor Ela colocou as partes De Samy Separadas Em várias malas Durante a confissão Ela insistiu Que não tinha sido Ela quem havia Feito isso Com o corpo de Samy Ainda em sua versão Ela chegou a dizer Que tentou ligar Para a Jack Só que ele não Atendia Nenhuma de suas Ligações E com isso Ela começou a entrar Em pânico Porque ele tinha Feito todo um plano E agora Ele não aparecia E por conta disso Ela conseguiu Conversar com Seu senhorio Do apartamento E ele Junto com Seu filho O filho do senhorio Conseguiram levar Os baús Até a estação De Phoenix Só que Quando ela chegou Na estação Ela tinha Mais um problema Os baús Estavam muito pesados E haviam excedido 175 quilos E por conta disso Ela teve que pagar 4,48 dólares Que basicamente Era todo o dinheiro Que ela tinha E por sorte Jack realmente Comprou a sua passagem Mas foi só isso mesmo De resto Nada do que ele havia Prometido Ele cumpriu Como vocês sabem Quando ela chegou Em Los Angeles Não tinha ninguém Esperando por ela E provavelmente O associado Que ele havia dito Que iria Até lá Iria resolver tudo Provavelmente Nem existia Ele apenas Tinha inventado Tudo isso Para se livrar dela O mais rápido possível Após fazer a confissão O caso Imediatamente Foi para a mídia Onde passou A ser conhecido Como Os assassinatos Do baú Ou The trunk Murders No dia 19 de outubro A polícia de Phoenix Foi até a casa De Anne e Sammy Que ficava Na 2nd Street Número 2929 E estranhamente Eles deixaram Os vizinhos curiosos E todos os jornalistas Entrarem junto Com eles E eu nem preciso Dizer a vocês Que com isso Todas as possíveis Evidências Que pudessem existir Ali dentro Foram destruídas E só para dar Uma pitada De desastre Nesse bolo De horrores O proprietário Do imóvel Decidiu Ganhar dinheiro Em cima Dessa situação Sim Ele anunciou Nos jornais Que as pessoas Poderiam visitar A cena do crime E praticamente Todo mundo Da cidade Realmente Foi até lá Bacana Após tudo isso A polícia Começou a investigar Um pouco mais a fundo A vida de Winnie Ruth Judd E após falarem Com algumas testemunhas A secretária Da clínica Médica Grunau Que era onde Ela trabalhava Confirmou Que ela havia ligado Para dizer que estava doente Mas que a chefe Não tinha permitido Ela faltar E disse Que poucos minutos Depois Uma outra mulher Ligou Aparentemente Anne Leroy Dizendo que estava Em Tucson E que também Não poderia trabalhar Naquele dia Só que era muito Óbvio Que não era Anne Afinal Essa secretária Conhecia muito bem Todo mundo Que trabalhava ali E ela disse Que provavelmente Era a própria Winnie O motorista Da empresa de transporte Que era Lighting Delivery Company Confirmou Que uma mulher Muito parecida Com Winnie Tinha pedido Que eles levassem Os dois baús Para a estação E que quando Eles não conseguiram Levantá-los Ela pediu Que eles o levassem Para o seu apartamento Ele também disse Que achou muito estranho O fato de que Ela não queria De jeito nenhum Que eles vissem O que tinha Dentro dos baús Sendo que ela mesma Tinha dito Que eram apenas Livros médicos O que definitivamente Era muito estranho E suspeito O julgamento De Winnie Ruth Judd Começou no dia 19 de janeiro De 1932 No tribunal Do condado De Maricopa E ela foi acusada Apenas do assassinato De Anne Leroy Que era a vítima Que estava com Seu corpo inteiro No baú maior Mas ela não foi acusada Do assassinato De Samy Samyelson E nem pelos seus Meus mentos Visto que Na sua versão Dos fatos Samy teria atirado Em si mesma E que Jack Era o responsável Pelo resto Porém Os policiais Disseram Que ambas As vítimas Haviam sido Baleadas Em suas camas E quando Winnie ouviu isso Ela disse que não Que todo O caos Toda a confusão Tinha acontecido Na cozinha E os policiais Que haviam ido Para a cena do crime Disseram que eles Não haviam encontrado Nenhum dos dois colchões Dentro da casa E que um tempo depois Apenas um deles Foi encontrado Em um terreno baldio Só que ele estava limpo Não tinha nada de sangue E o outro Não foi encontrado Até hoje Ou seja Não temos nenhuma evidência De que o crime Possa ter acontecido No quarto E não na cozinha No julgamento A promotoria afirmou Que todo motivo Por trás dos crimes Havia sido ciúme Isso porque a polícia Havia afirmado Que Winnie Teria matado As suas duas melhores amigas Porque elas estavam Disputando o afeto Por Jack Halloran Eles também achavam Que ela era Extremamente calculista E de sangue frio E que ela mesma Teria tirado Em sua própria mão Pouco antes de ir Para Los Angeles Para que pudesse Alegar legítima defesa Mas várias testemunhas Disseram que na manhã Após os assassinatos Ela já estava Com a mão enfaixada Mas independente disso Realmente estava Bem difícil Defender Winnie Ela havia confessado Os crimes E ela havia sido Vista carregando Os baús Onde os corpos estavam Então com isso A única forma De tentar salvá-la Era alegando Na insanidade Algo bem diferente Nesse caso Que eu não sei Se era algo Que costumava acontecer Naquela época Mas eu sei Que definitivamente Não é algo Que possa ser feito Hoje em dia Foi o fato De que o júri Queria seguir Para a pena De prisão perpétua Mas o juiz Os incentivou A decidir Pela pena de morte Os incentivou Assim Muito Ele praticamente Forçou Eles irem Para a pena de morte E por conta Disso Winnie Ruth Judd Foi considerada Culpada Pelo assassinato Em primeiro grau De Anne Leroy E foi condenada A morte Por enforcamento E como vocês Podem imaginar A mídia Foi a loucura E muitos Questionaram Por que Winnie Foi a única Acusada Pelos assassinatos Quando era Muito óbvio Que ela não Tinha agido Sozinha Acontece Que no julgamento O envolvimento De Jack Halloran Veio à tona E era bem Difícil Não imaginar Essa teoria De que ele também Era o culpado Pelos assassinatos Ele chegou A ser indiciado Naquele mesmo ano E em janeiro De 1933 Foi acusado Como cúmplice E em seu julgamento Winnie testemunhou Contra ele E disse o seguinte Vou ser enforcada Por algo Pelo qual Jack Halloran É responsável Fui condenada Para o assassinato Mas atirei Em legítima defesa Jack Halloran Removeu Todas as evidências Ele é o responsável Por eu passar Por tudo isso Ele é culpado De qualquer coisa De que eu seja culpada Mas Jack acabou Sendo inocentado E se tornou Aí um homem livre Porém A sua reputação Nunca mais Foi a mesma Antes Ele era O popular Da cidade Que se dava bem Com todo mundo Um homem Super carismático E que traia a esposa Então realmente Eu não sei Por que Ele tinha Toda essa reputação De bom moço Então Pelo amor de Deus Então Por conta De tudo isso Muitas pessoas Ainda acreditavam Que ele estava Assim envolvido E eu sou Um dessas pessoas Eu acredito Que ele estava Mais envolvido Do que Ele estava Dizendo ali Para as pessoas E até mesmo Do que a própria Winnie Estava dizendo Qual era Sua parcela Ali de culpa Eventualmente Ele se mudou Para Tucson E apenas Oito anos Após Assassinatos Em 1939 Ele acabou Falecendo Em abril De 1933 Após Uma audiência De dez dias Winnie Ruth Judd Foi considerada Mentalmente Incompetente E por conta Disso A sua sentença De pena de morte Foi trocada Para a prisão Perpétua E ela foi Transferida Da prisão Estadual Da Arizona Para o Asilo Estadual Para insanos Do Arizona E assim Em trinta anos Ela conseguiu Fugir Seis Vezes Na primeira vez Que ela fugiu Ela conseguiu Caminhar 274 quilômetros E chegou Até a cidade De Yuma E na sua Última fuga Que aconteceu Em 1963 Acreditem Ou não Ela conseguiu Ficar foragida Por seis Anos Sim Ela praticamente Criou Toda Uma nova vida Ela conseguiu Um trabalho Em uma casa De uma família Rica Ela trabalhou Como empregada Doméstica E passou A usar O nome Falso De Marion Lane Até que Em agosto De 1969 A polícia Conseguiu Encontrá-la Através De registros Do departamento De licenciamento Estadual Então Ela foi presa E transferida Novamente Para o asilo Estadual Para insanos Do Arizona Onde permaneceu Até 1971 Quando conseguiu Liberdade Condicional E em 1983 Ela recebeu Dispensa absoluta Se tornando A mulher Livre E assim Que ela foi Libertada Ela voltou Para San Francisco Onde estava Trabalhando Na casa Da família Rica E continuou Seu trabalho Por muitos E muitos Anos Depois disso Ela se estabeleceu Em Stockton Antes de voltar A se estabelecer Em Phoenix Onde permaneceu Até sua morte No dia 23 de outubro De 1998 Mas calma Mas calma O vídeo Ainda não Acabou Uma jornalista Chamada Jenna Bomersbeck Que chegou A estudar O caso A fundo E que até Conseguiu Criar uma certa Amizade Com Winnie Ao longo Dos anos Acreditava Que Winnie Tinha sido Vítima De preconceito Policial E que todo Seu caso Havia sido Julgado Pela mídia Tanto Que antes Mesmo De ela ser Presa Pelo crime Ou até Mesmo Passar Pelo julgamento Ela já Havia sido Chamada De assassina Pela imprensa E basicamente Depois disso Não importava O que ela Dissesse As pessoas Já tinham A ideia Formada E por conta Disso Jenna Chegou A conclusão Que ela não Tinha recebido Um julgamento Justo E que a Influência Do juiz Sobre o júri Era extremamente Inconstitucional Mas claro Que tinham Outros fatores Que a fizeram Acreditar Que Winnie Não era Culpada Quer dizer Pelo menos Não a única Como por exemplo O fato De que o carro De Jack Halloran Que era um Pacor de cinza Ter sido visto Na frente Da casa De Anne E Sammy Na noite Dos assassinatos E também Na manhã Seguinte E isso Por si só Gera uma prova De que ele estava Mais envolvido Do que ele estava Dizendo estar Porque Tanto ele Quanto o Winnie Tinham dito Que ele havia Chegado lá Muito mais tarde Praticamente De madrugada Só que As testemunhas Dizem o contrário Jane Também Reexaminou As fotos Da autópsia E conseguiu Provar Que todo Desmissamento Do corpo De Sammy Havia sido Feito Com muita Precisão E que Isso só Poderia ter sido Feito Por um Cirurgião Ou um Assogueiro Que eram As pessoas Que poderiam Ter um Conhecimento Maior Sobre Anatomia Humana E com base Nessa informação Ela chegou A entrevistar Uma enfermeira Chamada Ann Miller Que trabalhava No asilo Onde o Winnie Estava ficando Onde ela Estava ficando Presa E ela disse Que um certo Doutor Brown Tinha ido Tinha ido Visitar O Winnie E tinha Dito Que iria Confessar Tudo O que ele Sabia Sobre O crime E acontece Que mais tarde Um advogado De Phoenix Chegou a dizer Que um Tal Doutor Brown Tinha Combinado De se Encontrar Com ele Para falar Tudo Sobre O seu Envolvimento No assassinato De Ann E Sammy Mas infelizmente Esse doutor Acabou morrendo Poucos Dias Antes Que eles Pudesse Se Encontrar E caso Vocês Não Lembrem O amigo De Jack Halloran Que ele Sabia Ali Os Poders E tal Era Exatamente Um Homem Chamado Doutor Brown Outro Ponto Que Jenna Levantou Era Em relação A força De Winnie Será Que ela Sozinha Conseguiria Carregar Os dois Corpos Até O porta Malas E Então Ir Para A estação De Phoenix Sendo Que ela Estava Com A mão Machucada Ela Tinha Levado Um Tiro Na A mão Então Era Tipo Um Ferimentinho Ela Provavelmente Mal Conseguia Mexer A mão Dela Como Que ela Conseguiria Carregar Dois Corpos Sozinha Eu Acho Bem Provável E Além De Tudo Isso Ainda Existem Relatórios Que mostram Que Anne LeRoy Foi Baleada Com A arma De Calibre Maior Ou Seja Provavelmente Existia Ali Um Segundo Atirador Em 2014 Uma Confissão Escrita Que Winnie Havia Feito Em 1933 Veio à tona Essa Carta Tinha Sido Doada Para O Estado Da Arizona Em 2002 Por Uma Pessoa Não Identificada E Ela Estava Em Posto Do Seu Advogado Que Tinha Decidido Mantê-la Em Segredo Por Um Tempo Porque A Descoberta Dessa Carta Poderia Ter Causado Problemas Em Um Recurso Que Ele Abriu Mais Tarde E Nessa Carta Winnie Teria Confessado Assassinato De Anne Leroy E Dito Que Ela Tinha Feito Tudo Isso Realmente Por Ciúmes De Jack Halloran Mas Que Em Momento Nenhum Tinha Planejado Matar Sam E Que Ela Só Fez Isso Porque Ela Acabou Vindo Tiro Então Ela Foi Até A Cozinha E Quando Ela Viu Aquilo Winnie Achou Que Ela Não Tinha Outra Polícia E Ela Iria Ser Presa O Que Acabou Acontecendo De Qualquer Forma E Por Fim Ela Finalizava Dizendo Que Ela Tinha Feito Tudo Sozinha Mas Mesmo Assim Mesmo Com Essa Carta Muitas Pessoas Inclusive Jenna Acreditam Que Winnie Tenha Falado Tudo Isso Apenas Para Proteger Jack Porque No Caso Ele Seria Realmente O O Culpado Pelos Assassinatos E Até Mesmo Vários Policiais Acreditam Nessa Teoria Eles Não Acreditam Que Existe Uma Possibilidade De Winnie Ser Responsável Pelos Crimes Que Sim Que Ela Pode Ter Transportado Os Corpos Que Realmente Foi O E Também Se Livrar Do Crime Meio Que Se Desvinculando Ali Totalmente Dele Além Disso Um Diário De Anne Que Foi Encontrado Em Sua Casa Continha O Nome De Vários De Seus Vizinhos Noturnos Sendo Que A Grande Maioria Eram Homens Membros Da Elite De Phoenix Ou Seja Homens Muito Ricos Influentes E Poderosos Que Com Certeza Absoluta Não Queriam Que Seus Nomes Fossem Vazados E Que Sim Poderiam Ser Capazes De Fazer Qualquer Coisa Para Que Isso Não Acontecesse Até Hoje Não Se Sabe Exatamente O Que Tem Dentro Desse Diário De Anne Não Foi Divulgado Mas De Qualquer Forma Ele Não Foi Utilizado Nos Julgamentos De Winnie E Nem No Julgamento De Jack Então Sim Esse Caso É Um Caso Solucionado Tecnicamente Mas Ainda Tem Aí Muito Mistério Em torno Dele Não Sabemos Exatamente O que Aconteceu Naquela Noite E Infelizmente Nunca Saberemos Mas Eu Quero Saber A Opinião De Vocês O que Vocês Acham Que Aconteceu E Quem Vocês Acham Que Realmente Seja O culpado Seria Winnie Ruth Judd Ela Teria Feito Tudo Sozinha E Realmente Jack Apenas Foi Ajudá Ela No Final Ou Jack Realmente Estava Mais Por Dentro Do Que Teria Acontecido Do Que Ele Estava Admitindo Fica Aí O Questionamento E É Isso Gente Esse Foi O Possível E Caso Você Também Tem Alguma História Real De Algum Caso Criminal Que Tenha Acontecido Com Você Com Sua Família Ou Até Mesmo Na Sa Cidade Ou Quem Sabe Um Evento Mais Paranormal Do Que A gente Tanto Ama É Só Enviar Para E-mail Ddmeianoitestories Arroba Gmail.com Porque Quem Sabe A Sua História Possa Ser Contada Nosso Próxim Episódio Próxim Próxim